De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, será liberado a terceira dose de reforço para pessoas acima de 50 anos. A orientação é aplicar a terceira dose em todas as pessoas com idade entre 18 e 59 anos de idade. Porém, o estoque de vacina disponível no momento possibilita que o público acima dos 50 anos receba a dose de reforço, segundo instrução do Ministério da Saúde e as informações da enfermeira Janaína Travassos. A dose utilizada neste reforço é a Pfizer. Caso tenha no local, poderá ser aplicada também a AstraZeneca ou a Janssen. Poderão tomar a dose de reforço quem já tomou a primeira e a segunda dose, independentemente de fabricante, em um intervalo de quatro meses. Ainda de acordo com as informações, se a segunda dose foi a quatro meses e a pessoa tem acima de 50 anos, poderá procurar as salas de vacina nas UBSs Albert Seib, Centro Norte, Policlínica, Cidade Alta e se imunizar com a dose de reforço. Todas as terças e quintas, das 8 às 12, também haverá vacinação no setor de epidemiologia anexo ao Hospital Municipal Antiga Unidade Sentinela. De acordo com a Semusa, a imunização está avançando no município e ainda reforça a importância do uso da máscara e álcool em gel como aliado ao combate à Covid-19.